Isso aqui é um motor Renault 1.616 válvulas, um K4M. O que a gente está querendo mostrar é um problema que acontece com todos os motores modernos, nesse caso aqui, quando resolvem turbinar o motor. Ou até alguns turbos de fábrica, quando resolvem aumentar muito a potência. Um dos primeiros pontos fracos do motor é isso aqui, é o parafuso que segura o cabeçote. Hoje em dia, esses parafusos não são apertados mais pelo torque e por ângulo. Você dá um encosto no parafuso e mede em graus um ângulo de aperto. Por quê? Porque ele tem uma tendência a esticar e manter uma carga constante no cabeçote. Então você vai medir em torque e ele não aumenta mais o torque. Se você colocar um torquímetro no parafuso e apertar, quando chega num certo valor, você continua andando com o torquímetro e ele não aumenta o valor medido. Porque ele trabalha com uma tensão pré-determinada. Acontece que quando você aumenta muito a potência do motor, especialmente montando o turbo, essa tensão que ele tem pré-determinada não é suficiente para segurar a potência. Então o que acontece literalmente é que o cabeçote se levanta. É lógico que você não vê o cabeçote levantar, mas na hora que quando acelera forte, o carro ele perde água. Ele começa a infiltrar água pela junta. Aí você desmonta e examina a face do bloco e face do cabeçote e a junta, não tem empenamento nem queima de junta. Simplesmente ela levanta, perde água e aí você tira o pé do acelerador, cai a potência e ele volta para o lugar. Então o que nós vamos fazer? Existem no mercado fabricantes de prisioneiros ou de parafusos especiais para aumento de potência, para ele aumentar o aperto do cabeçote na junta, para manter tudo íntegro enquanto você coloca a potência no motor. Para alguns carros específicos que você tem no mercado, Subaru, Honda, motor AP Volkswagen, motor BMW, você tem bons fabricantes, o principal é o que a gente usa, é um fabricante americano, que fornece para quase todos esses carros. Nesse caso do Renault, eu tenho uma particularidade. No Brasil ainda se prepara um pouco esse motor 1.6, agora fora do Brasil não tem muita gente preparando esse motor. Preparam muito mais o F4R, que é o 2.0, 16 válvulas. Então esse tipo de peça a gente tem disponível para o 2.0. Nesse caso então eu vou fazer uma adaptação. Eu tenho um prisioneiro que eu já comprei americano para o motor 2.0. E eu vou adaptar esse prisioneiro no bloco 1.6. Na verdade a diferença é 2 milímetros no diâmetro. Então eu vou ter que abrir a rosca do bloco, abrir o buraco, fazer uma rosca nova e fixar esses prisioneiros no bloco. No esquadro perfeito para poder encaixar o cabeçote. E aí poder montar e apertar. Para ter uma ideia, esse motor já é a segunda vez que eu monto. E da primeira vez eu apertei com os parafusos originais, com junta de chapa boa. E o carro andou na cidade por uns três meses. Sem ter problema, o dono não relatou nada. Porque na cidade você malemar uma hora ou outra, dá uma esticada numa marcha e enche a pressão do tubo. Mas não fica o tempo inteiro com o carro pressurizado. E ele resolveu ir com o carro para um track day e foi para a pista. Quando ele foi para a pista, que aí é reta longa, com o pé no fundo e a turbina enchendo o tempo inteiro, aí que começou a perder água no carro. Inclusive ele deu poucas voltas no motor. Ele trouxe o carro dizendo que tinha queimado junto, queimado o cabeçote. A gente desmontou e procurou infiltração de água e não encontrou. E testamos todas as faces e verificamos que o problema realmente é esse, que já aconteceu com outras marcas. E aí ficou um dilema, porque não acha parafuso para esse cabeçote para aumentar a potência. Ele tem que andar nesse motor 1.6. Então nesse caso nós vamos adaptar. Mas já fica uma dica. Quando for fazer uma preparação de um motor que vai passar de aspirado para turbo ou um turbo que vai se aumentar muito a potência, uma das primeiras coisas que tem que modificar é isso aqui. O prisioneiro que fixa o cabeçote é o bloco. Se não for um de boa qualidade específico para a competição e para uso em turbo, você invariavelmente vai ter problema de perda de água pela junta do cabeçote. Sem ter empenamento, nem queima. Ele simplesmente perde pela potência gerada.